E salve, 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 né, todos aí do meu canal, né, Nirvana Tag, nossa minha galera, eu acho que eu já tô uma semana, né, sem postar vídeo no canal, minha galera, deixa eu ver aqui se realmente é uma semana mesmo, se eu tô, que eu tava sem gravar, minha galera, deixa eu ver aqui, né, muita gente me mandando mensagem, eu fico muito grato pelo carinho de todo mundo aí que tava preocupado comigo, né, falando, poxa, porque você parou de gravar, abandonou o seu canal, essas paradas, não, minha galera, nunca vou abandonar o canal, né, jamais eu vou abandonar o canal, praticamente, minha galera, duas semanas, O último vídeo aí que eu postei no canal, fui respondendo perguntas e mostrando algumas das novidades, aonde tava aí no tempo de Halloween, né, minha galera, infelizmente, minha galera, eu tava sem gravar, né, porque eu tava tendo alguns probleminhas aí de erro de conexão, ainda tá tendo aqui nesse único celular que eu gosto de tá gravando, Que é o J7 Prime, né, minha galera, não tem como tá, assim, gravando um áudio legal, né, porque eu não acho que ele fica legal pra gravar, então o J7 Prime eu já acho um pouco melhorzinho pra tá gravando, né, Mas, e eu jamais vou abandonar o canal, também minha vida tá um pouco corrida devido ao trabalho, né, eu tô num trabalho que é mais desgastado, né, me desgasta um pouco mais, eu fico super cansado Pra tá sempre gravando vídeo todos os dias, mas eu vou sempre tá gravando, nem que seja um vídeo por semana, ou dois vídeos por semana, eu vou sempre tá trazendo aí as novidades pra vocês, Eu entrei aqui no jogo, vi que tem muita coisa nova, né, minha galera, eu tô aqui no show, tomara que não dê erro de conexão que sempre tá dando, né, faça parte desse show aqui da MC Sofia, minha galera, né, um dia ela tá fazendo uma live, eu vou tá entrando Tem algumas coisas aqui da Blackfire, né, da Icon, especial de evento, até naquela parada do evento da amizade que eu tentei gravar, mas não consegui, vi também que tem algumas casas aqui por 50%, né, nossa, tem muita coisa nova, novidade de pacotes, né, eu ainda não comprei, minha galera, as casas novas que lançou, vou tá comprando aí depois, né, as casas novas, muita gente me perguntando Também sobre o conjunto aí de animação novo, né, que tinha saído, que eu ainda também não comprei, muita gente sabe aí que eu sou fã demais de ter todos os conjuntos de animação, né, vi que também lançou um mascote aqui, que é esse elefantinho aqui, muito fofo, onde muita gente me mandou print, foto dele, com certeza eu vou tá comprando aí esse elefantinho, né, aqui as casas Que lançou, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, praticamente o Alvaquim já lançou aí três casas que eu vou ter que tá comprando aí, né, que é essa base vulcânia, né, que deve ser uma casa muito linda Casa de campo, né, que é aquela ali, e essa aqui é a mansão, né, eu vou ter que tá comprando essas três casas aí pra tá mostrando, essa aqui foi a última que lançou agora Deve ser muito linda essa casa, olha, minha galera Com certeza aí, quando eu comprar as três, eu vou vir fazer o tour por ela, com toda certeza Agora aqui na parte de conjuntos, né, minha galera, eu vou lançar aí algumas coisas muito interessantes, ó Algumas danças, né, algumas paradas, eu acho muito legal Que o Alvaquim tá lançando muita coisa, esse aqui é outro conjunto de animação que foi lançado, praticamente lançou dois conjuntos Eu vou ter que tá comprando esses dois, esse aqui é o conjunto tímido, ó É bem diferentinho, né, maneira do pé, de andar Conjunto de animação tímido É, depois eu vou tá comprando aí esse conjunto, praticamente são dois conjuntos aí que lançou Saquei algumas danças, ó, que também foi lançada tudo novo Só vem Uma dança Algumas paradas de ação Poxa, bastante novidades, né, minha galera Olha, preferência profunda, gostei Coração cheio de alegrias Dança Dança da luz Essa aqui eu achei bem interessante Tem umas danças aí que foi lançada muito legal Como vocês podem ver, ó, foi dois conjuntos aí que lançou Né, praticamente dois não Três conjuntos eu tenho que tá comprando, minha galera É esse aqui, ó, que é o conjunto de animação, né, que esse aqui é assustador que eu vou tá comprando esse conjunto Nossa, esse conjunto é meio tenso, né, praticamente tem três conjuntos aí que eu vou tá comprando Quando eu comprar eu vou mostrar pra vocês aí Nossa senhora, eu tive um atraso legal por causa dessa parada aí de coisa Tô vendo que dá pra fazer muita coisa aqui na máquina de construção Né, muitos colegas aí me mandando mensagem, né, preocupado comigo, mas tá tudo bem, minha galera É só essa parada mesmo que aconteceu aí de eu tá dando erro no celular Aí não tava dando pra tá postando o jogo, olha Lançou bastante coisas novas, viu, olhos, cabelo Coisas que você pode tá construindo aí na máquina, como algumas roupas Eu achei isso bem legal, bem interessante aí Da parte do... do avaquim, né Algumas coisas interativas, nossa, muita coisa Sempre quando lança casa, lança todos os móveis na loja, né, minha galera Isso que eu acho bem interessante Show de bola, né, nossa, muito show Vamos ver aqui na parte de pacote, né Qual é o pacote aqui, com certeza deve ser o pacote da menina do show Tem esse pacote aqui da alegria Que também, ó, hein Eu não praticamente peguei quase nada desse evento, né Da alegria aí que teve Onde você pode tá comprando ali Onde você ganha duas vezes mais as paradinhas Né, eu achei bem legal também Vamos ver aqui o outro conjunto O outro conjunto não, o outro pacote Tem esse aqui, ó, por R$ 23,99 Adquiro produtos exclusivos, ó Achei bem interessante, né Onde vem essas roupas aí A roupa do cara eu achei bem legal O cabelo bem diferenciado aí pra por dois dias Pra quem gosta, né, minha galera De comprar essas paradas de pacote aí eu acho bem interessante Tem esse aqui também, ó Esse aqui já é R$ 100,00, ó minha galera Onde vem essas asas aí de borboleta, né Eu não sou muito fã Quem me conhece sabe dessas paradas de asas Eu achei legal o óculos, né Bem diferenciado Vamos ver aqui se tem outro conjunto Não, né Então praticamente estão três pacotes aí R$ 21,00, R$ 24,00 E R$ 100,00, né O preço dos pacotes ainda continua as mesmas coisas Só não tô vendo aqui o de R$ 11,00 Parece que saiu, né Teve uma mudança aqui nessa parada aqui dos pacotes E eu tô aqui, minha galerinha Na sala de espera aqui A batida da MC Sofia Eu vou tá entrando aqui Eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente pra entrar Né, aqui tem um carrinho Né, onde aqui É pra comprar as paradas aí das coisas do show Tem algumas pessoas aqui Achei bem interessante A menina aqui mandou um pedido de amizade Luísa Ah, pra entrar no ingresso tem que pagar R$ 29,00 aí A vacância Vamos tá comprando aqui, minha galera E vou adquirir o ingresso, né Infinity Infinity tá bem mudado, né Bem diferenciado Achei bem interessante isso E vamos tá entrando aqui, né Junto comigo Espero que não dê erro de conexão O Alvaquim tem que consertar essa parada de erro de conexão Que é uma coisa muito chata Às vezes a pessoa pensa que é internet Mas não é Isso é coisa relacionada ao jogo mesmo, minha galera Cada atualização que o Alvaquim faz Sempre aparece essas paradas Tá falando aqui que tem recompensa diária, né Vamos ver aqui o que a gente vamos pegar Olha, a gente já entrou aqui Já praticamente dentro Já aqui quase agarrado aqui com a Com a cantora Infelizmente eu não vou poder botar a música Depois eu vou ouvir pra ver se é legal Ela tá ali, ó Dançando tudo ali atrás Deixa eu botar assim Pra poder ver com mais detalhe Pera aí, né, minha galera Olha lá, minha galera Essa cantora aí Que é a Missy Sofia Olha, minha galera Bem interessante, né Gostei Detalhe do rosto Ali já parece que são os bailarinos dela, né Bem legal, bem legal, bem legal Vamos tirar aqui uma selfie Onde eu vou tá postando lá no meu Insta Se você não me segue Me segue lá que é de Goste Né, bem interessante aqui a sala Ali já tem mais dois carrinhos Aqui já tem um pacote Aqui já tem umas paradas aqui Que você pode tá sentando aqui Pra tomar algum milkshake Vários jogos de luzes Vamos ver aqui o que tem nesse carrinho Se é a parada do show Não Ah, essa aqui já é um vestido das meninas Vamos ver nesse outro carrinho aqui E a parada dos pacotes Ok E vamos ver aqui, né, minha galera Qual vai ser essa recompensa Se vai ser algum plano de fundo, né Vamos ver aqui o que a gente ganhou Camisa Ok Gostei da camisa Camisa bem interessante aí Que eu ganhei Tem uma escada ali Será que dá pra subir, né, galera Deixa eu ver aqui Eu acho que não Deixa eu ver É, não dá pra subir lá pra cima, não Também não tem a setinha Então o show é só aqui Né, da cantora aí Onde você ganha aí Duas camisas, né, minha galera Eu achei bem interessante Eu achei bem interessante Gostei Né, eu achei bem legal Depois eu vou colocar aí no meu modo Vou escutar aí Miss Sofia Se você ainda não vê aí Adquirir aí Corre aí pra você adquirir aí Suas duas blusas Esqueci até de tirar print, né Mas tudo bem Então é isso, minha galera Espero de coração que vocês tenham gostado Né, do aviso aí Que eu dei pra vocês Eu vou tentar fazer sempre um vídeo aí Por semana, né Quando der eu faço dois Mas lembrando que eu não abandonei o canal Sempre tô aí junto com vocês Muito agradecido a todos aí Que tão se inscrevendo no meu canal Caindo de paraquedas Acompanhando meus vídeos antigos Né, onde eu dou dicas de personalização Dicas de alguns games Muito obrigado pelo carinho aí De todo mundo aí Que não me abandonou Continua firme e forte aí E se você não me segue lá no meu Insta Segue lá Que é de guste, né Muito fácil aí Sempre eu tô postando as coisas lá Quando eu sumo aqui Do canal Beleza, minha galera? E se você Caiu de paraquedas aí, né E quiser me adicionar no jogo Minha galera Me adiciona Né É só colocar de guste Que você vai tá Me achando E se você quiser Me adicionar Pelo código Tá logo embaixo Aí na descrição Beleza? Forte abraço aí No coração de todos vocês Fiquem todos na paz E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau